Os mortos seriam soldados e milicianos pró-regime que ocupavam o hotel desde o começo do conflito. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, os rebeldes colocaram uma grande quantidade de explosivos em um túnel embaixo do prédio. Este vídeo foi divulgado pela Frente Islâmica, a principal coalizão insurgente que já reivindicou a autoria do atentado. O calton se tornou um lugar cobiçado na linha de frente do conflito pela localização e pela modernidade de suas instalações. Até a eclosão da Guerra Civil, o hotel era um dos estabelecimentos mais refinados da Síria e um ícone localizado no coração histórico da cidade de Alepo.